Música Para o Guarani falar de religião é muito difícil, quanto mais para os mais velhos, porque é um segredo que eles guardam e que mantém o povo, né? E mesmo depois de vários problemas que teve na invasão do Brasil, o primeiro contato, a vivência com padres, então, para falar de religião para o Guarani, muitas vezes é guardado a chate-chave. Música E o que mantém o povo Guarani é a religião. Música 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 O Guarani é um povo muito religioso mesmo, né? O Guarani é um povo assim que a crença dele é muito forte em Deus, né? O Deus dos não índios também, é o mesmo Deus. Nós nos identificamos a ele como Nyanderu, né? Música Você não estuda para ser tiramuim, Nyanderu é quem diz quem vai ser. Eu sou tiramuim, para nós é tiramuim, para vocês é pajé. Tiramuim é o pai de todo mundo aqui na aldeia, o conselheiro, é tudo. É o médico espiritual da comunidade. Eu comecei com 25 anos e agora tenho 65 e continuo com muita força e saúde. Música O líder religioso nosso é o pajé, né? E a importância que ele tem aqui é muito grande, porque ele é nosso mentor, assim. Nós procuramos ele quando nós estamos doentes espiritualmente. Não só as crianças, mas também os adultos, os mais velhos. Ele é a pessoa que nos dá conselhos. Ele é a pessoa que passa o que Nyanderu quer passar para a gente, de algum, algo que vai acontecer, ou algo que tem que ser feito. Então é tudo através do pajé. E ele é assim, é uma pessoa que a gente respeita muito. Nós respeitamos ele, como tem Deus no céu, nós respeitamos ele que está aqui na terra, porque ele é o próprio mentor de Deus, né? Ele é o que fala o que Deus transmitiu para ele. O pajé, ele não é escolhido. Ele tem que ter o dom desde que é criança. Então essa figura não é escolhida pela comunidade, ele é escolhido por Deus. O pajé é mulher, ele é escolhido. Mas são poucas, assim. Os homens têm mais evidência. O guaraní tem dois tipos de doença. A doença espiritual e a doença física. Quando uma pessoa tem essa doença espiritual, ele é cuidado na casa de reza com o líder espiritual. Quando a doença é física, é tratada com plantas, porque ele não trata só apenas de doença espiritual, ele trata da doença do corpo. Mas quando se trata de outras doenças que, por exemplo, sarampo, o líder espiritual, ele não tem poder para curar esse tipo de doença, que ele não é da gente. A casa de reza é importante. A casa de reza, para nós, é uma sala de aura, para nós. Porque na casa de reza, a gente aprende toda essa espiritualidade com a voz das pessoas mais velhas, principalmente os pajé, o tia de aranha, o tiramonho. E são nossos professores. Na verdade, todas as pessoas mais velhas, eles são importantes dentro da comunidade, pelo conhecimento, pela vida que ele teve. Então, eles são nossos livros de história. Então, o Janderul, ele falou assim, não, todo o meu conhecimento, a gente vai memorizar tudo na mente de vocês. Então, ele manda algumas coisas novas para a gente, para o líder espiritual. Aí, o líder espiritual, são reveladas as coisas para ele, algumas, né? E aí, então, ele passa a informação para a gente. Olha, eu fui revelado assim, Janderul falou assim para mim, então, eu estou passando isso para vocês saberem. Então, ele sempre passa para a gente, na casa de reza. Todas as noites, nós estamos aqui, dentro da casa de reza, reunimos, a comunidade se reúne aqui dentro, né? As crianças, os mais velhos, os jovens. A gente chega e acende a fogueira, que é o principal, né? Porque eles falam que a fogueira, ela espanta as coisas ruins que tem, às vezes, dentro da casa de reza e fora. Então, a fogueira sempre tem que estar feita. O papel das mulheres é acender o cachimbo para os homens, né? Esquentar a água, porque depois que eles fumam, eles têm que tomar uma água quente para aliviar, né, todo aquele cansaço da fumaça. E tem o canto das mulheres também, junto com o pajé, né? Aí já é a cerimônia em si mesmo. O cachimbo é um cachimbo. O cachimbo, ele é uma forma de que o pajé e nós que usamos ela na prática durante toda a noite, que isso é uma forma de nós conversarmos com Deus. É uma prática particular nossa, né? E as pessoas não entendem, as pessoas que não conhecem a cultura. E, infelizmente, tem essa parte de discriminação e preconceito, porque acham que a forma de a gente usar o cachimbo é uma forma errada de conversar com Deus. Mas para nós, não, porque o pajé teve um sonho que Deus mostrava para ele a forma do cachimbo, como tinha que ser feito, que o que tinha que ser usado. Então, são coisas que só o pajé mesmo tem esse poder de estar conversando com o mianderuco. Todos os guaranis usam os cachimbo. Em qualquer aldeia que for, a comunidade, o pajé, a mulher do pajé, todos usam. As criadas estão meio muito. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E essa parte da religião é muito importante. As crianças começam desde cedo a prática da dança, o canto, o canto das crianças, o canto das mulheres. Isso tudo é voltado para esse Deus único, o Deus que fez o céu, a terra, que criou o universo. Falamos Neanderu. A força deles hoje é em relação a esse Deus. Que todas as noites nós estamos aqui, toda noite nós dedicamos o nosso canto a ele, nós dedicamos a reza a ele, porque é isso que dá força ao povo guaraní. Música Música Quando chove, as crianças sempre vêm para a casa de reza. Eles cantam. E é uma forma de agradecer também a chuva, né? A chegada da chuva. Música E para eles é uma cerimônia de agradecimento, mas também envolve as brincadeiras, né? Ao mesmo tempo que eles cantam, agradecem e depois eles vão sair na chuva para brincar. Quando chove, as crianças vêm para a casa de reza e ficam aqui cantando, rezando e agradecendo a chuva que Nandiru mandou. Quando as crianças cantam, eles estão ouvindo no coração e aprendendo a palavra que Nandiru fala. É muito importante ter esses conhecimentos. Música 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 Neanderu para mim é tudo, porque é ele que nos dá as forças, Neanderu que nos protege de todas as coisas ruins, Neanderu que cuida dos nossos filhos. Se todas as pessoas dessem o valor a esse nosso Pai que existe na terra, que existe no céu, acho que o mundo ia ser muito melhor. Por exemplo, o ódio, a raiva, você não pode ter dentro de você, dentro do seu coração. Para você receber essa força, essa luz, a sabedoria, o conhecimento de Neanderu, você tem que ter coração puro. Porque se você não tiver isso, ele não consegue, o Neanderu não consegue entrar e habitar dentro do seu coração. A missão do povo guarani é proteger a terra, o planeta, porque Neanderu deixou o guarani como pilar. Pilar da terra, então a gente tem uma missão importante. Então a criança guarani vai nascendo como pilar, ele nasce e vai se formando um pilarzinho para o mundo. Então, enquanto tiver um guarani no mundo, a gente acredita que não vai acontecer nada para o mundo. O povo guarani é isso. Por isso que nós estamos aqui nesse espaço, por isso que nós temos essa força, por isso que nós conseguimos enfrentar a nossa luta com a cabeça erguida, porque nós colocamos sempre Neanderu na nossa frente. Quando nós viemos aqui na casa de rezo, não é por acaso, não é por qualquer coisa. É porque nós queremos um objetivo. Nosso objetivo é que a nossa vida seja sempre melhor. Que nossas crianças sejam felizes, que possam brincar num espaço melhor. Que Deus proteja essa mata que ainda existe, o resto que ainda existe. Que Ele proteja os animais que estão nela, porque os animais que protegem ela também, que foi Ele que colocou, foi Ele que fez. Então, Neanderu, para mim e para o povo guarani, sem ele nós não conseguimos existir. O Brasil é um lugar sagrado. Porque quando os portugueses vieram para cá, os guarani já estavam aqui, rezando cada dia e pedindo para o Neanderu para não destruir a natureza. Mas, infelizmente, a gente está nessa situação agora. Quando a gente viaja, eu vejo destruição da natureza, poluição da água. O que eu quero passar mensagem para você é cuidar da terra. Até a presidência de nós e, ao mesmo tempo, a gente precisa da natureza também. Então, quando a gente fala da nossa luta, porque a gente precisa da demarcação? Para preservar a natureza, para não destruir, para não poluir a água. Porque a gente aprende com a natureza. A gente acredita que Neanderu criou todos os seres vivos para ser hospitados como uma família. Para o nosso conhecimento, não existe vários deuses no mundo. Existe um deus para todo mundo, independentemente de cultura. Sou um deus só. Só que a forma de a gente rezar é que é diferente. Por exemplo, nós, para nós rezar, nós entramos, usamos violão, usamos cachimbo, o fumo de corda, para a gente se concentrar. Então, eu acho que se faz parte de cada um, de cada cultura, acho que a gente tem que respeitar. O povo Guarani já é um povo que, desde o começo de tudo, né? Desde quando chegou os portugueses aqui, ele foi um povo que até hoje não perdeu a sua crença. Sofreram muito naquela época, mas mesmo assim a prática religiosa sempre foi presente. E é o que dá força para a comunidade. Então, essa prática religiosa, esses momentos aqui dentro da Casa de Reza, a fala do pajé com as crianças, o canto das mulheres, o canto das crianças, a dança dos homens, é tudo voltado para esse deus que nós chamamos de Neanderu, né? Que é uma forma de carinhar ele como nosso pai, porque foi ele que nos fez. Foi ele que nos deu essa missão de estar aqui nessa terra para proteger o meio ambiente, para proteger a massa, proteger os animais que existem nela, proteger a vida que há na terra. Música 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 Graça! Tchau!